Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a mais desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis